Oi, pessoal. Simplesmente o Roblox voltou e eu tô feliz por isso, eu tô muito feliz por isso. É, aqui está o início pra não dizer que essa merda é fake. E hoje nós vamos jogar o jogo mais popular da atualidade, só que não, chamado Flee the Facility. Bom, é só uma bosta nesse jogo, mas ok, nós temos que lidar com as merdas da vida. Então, vamos começar essa caralha louco. É o beta, mas de qualquer jeito é a mesma merda. É sério, dá uma preguiça medonha gravar esse áudio. E vai começar, vai começar a carregar logo. Cara, eu tô muito feliz pela volta do Sr. Robrox. Robrox? Que não é Roblox, é Robrox, tá bom. Deu uma leve bugada agora, mas tá bom. Lord Game, Flee the Facility, eishi, eishi. E vamos começar essa merda. Bom, primeiramente, nós vamos começar votando. É do All App, não sei, nem conheço essa empresa, mas... Vamos começar, essa é a minha personagem igual a de sempre, né? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar Robux. Então, vai ter que ser assim mesmo, Anubi. Vamos colocar isso aqui, porque eu amo esse novo mapa da fazenda. Eu acho que é uma fazenda. E eu queria chegar ao level 3, pra poder entrar aqui dentro, cara, o level 3. Ah! Droga! Então, vamos continuar essa merda. Mas aí, deixa eu olhar aqui se mudou alguma coisa nesse buraco aqui, que tem aqui. Porque teve a atualização de Natal, pode ter mudado alguma coisa aqui dentro. Eu acho que mudou, né? Eu acho que botaram, sei lá, uns enfeites. Pra que lado é? Valeu, meu Deus do céu, nem tô no jogo. É pra esse lado, é pra esse lado? Acho que é pra esse aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai começar aqui. Ai, pera. Ai, não mudou nada. Que merda. Que bosta. Ah, vou voltar aqui. Eu não consigo voltar. Calma. Entalei. Eu entalei. Calma, porra de WhatsApp. Eu não consigo voltar. Eu entalei. Ai, pera. Eu vou conseguir. Vai, vai, vai. Opa, eu caí. Vai. Como é que eu vou voltar? Eu tô presa. Eu tô presa. Ah, eu tô presa. Então. Ai, consegui. Graças a Deus. Ah, solicitação de amizade, né? Porque eu sou a pessoa mais popular desse mundo. E sabe, né? Todo mundo quer ser meu amigo, só que não. Hum, baby. I don't know. Não dá. Não dá. Começou. Eu sou survivor. Ai, meu Deus. Eu não consigo parar de correr. Gente, eu tô bugada na parede. Pera. Hum. Essa câmera não... Porra de WhatsApp. Essa câmera não muda, não. Peraí. Ah, não para de andar essa merda. Gente, eu voltei aqui. Mesmo estando uma bosta. Eu correndo aqui. Eu continuo hackeando porque eu sou uma guerreira. Eu sou uma guerreira. Desculpa. Pode diminuir o volume, né? Porque eu vou dar muitos gritos nesse vídeo hoje. Ai, eu hackei. Sou muito ruim de hackear. Vale. Pera. É no é. Vai, 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 vai. Eu acertei. A menina tá errando. Aff. Para de errar, bicha feia. Vai, 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 vai. Eu acertei. A menina também acertou. E agora eu vou correr. Porque eu acho que essa marretão também é daquelas aproveitadoras. Que sempre quando alguém erra, vem atrás correndo. Eu não vou mentir que eu também sou assim. Então... Pera. Vai passar por buraco descolante. Hum... Levanta. Pronto. Corre. Há um garotinho aqui na porta. Sei lá, uma menina. Tanto faz. É um garotinho. Todo mundo reunido numa sala só. Isso vai dar uma grande bosta. Com certeza. Agora, calma aí, gente. Que eu amei que confortável aqui. Eu vou me sentar bem. Agora, corre, corre. Eu quero achar um computador. Mas eu não acho. Olha lá, machinela. Ah, passa pelo buraco. Tá gorda. Não passa nem pelo buraco. Passa, 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 passa. Pronto. Meu Deus, tem sangue aqui. Meu Deus. Pera. Eu vou subir aqui. Só pra, sei lá. Passa pelo buraco. Pronto. Agora, eu vou andando aqui. Misericórdia. Eu tô com muito medo. Por que eu tô me arrastando aqui no corredor? Talvez seja porque eu quero. Mas tá bom. Então, começa, 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 começa. Vai começar. Não sei o que vai começar. Vai começar. Acumilança, só que não vai começar. Matança, é isso que eu tava querendo lembrar. Essa palavra que eu tava querendo lembrar. Matança. Não, cara. Passa por aqui. Tem sangue. Ah, sim. A mesma sala. Deixei pra ela. Calma. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É ela, é ela. Vocês viram isso? Ela tava bem ali. Ela não me viu. Cara, quão ruim essa pessoa é. Vai alguém rolar aqui por ali. Ela vai vir atrás, com certeza. Ai, ai. Eu vou pra lá. Por que eu tô voltando pro lugar onde ela tava, hein? Calma. Acho que ela vai vir pelo outro lado. Não, acho que ela ia voltar. Tem um barulho estranho. Não, mas eu vou por aqui mesmo. Tô faltando só dois computadores. E eu não achei nenhum além daquele que tava no lugar onde eu spawnei. É. Meu Deus. Menina, parada aí. Anda, anda. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui a minha cara aqui. Eu tô vendo uma luz vermelha estranha. Não. Acho que é a impressão minha. Então, eu acho que não tem nada por aqui mesmo. Só um computador já hackeado. Ah, aqui era o lugar onde tava todo mundo junto. Então, deixa, né? O vídeo tá muito longo. Depois eu vou ajeitar isso aqui, ó. Né, edição? Né, produção? Né? Que é só produção. Por isso que os vídeos ficam tudo mal editados. Por isso que tá muito mal editado esse... Cala a boca, Léo! A menina já tá parada aqui. É doida essa menina. Hum, estranho. Eu tô vendo uma luz, uma impressão. Ela tá ali. Eu vou passar. A meninazinha se ferrou, aquela que tava parada. Eu vou passar por aqui, eu. Eu vou por aqui. Ah, não. Eles estão... Eles erraram o hack aqui. Corre. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tomara que ela não passe aqui. Porque senão ela vai me ver e vai querer. Me dar uma marretada. Ok? Mas, peraí, peraí. Eu vou ir um pouco mais pra cá. Agora corre, corre, corre. Uh, o portão abriu. Eu vou abrir seu portão. Eu vou fugir e eu vou... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Corre. Corre, 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 corre. Todo mundo tá escapando e eu tô ficando. Ah! Eu tô ficando, eu tô ficando. Ai, não, não, não. Eu vou ir pra aquele portão de novo. Tomara que ela não venha atrás de mim. Acho que ela ainda tá parada por ali. Tomara, né, que ela esteja parada. Porque senão, né, né? Agora eu vou abrir esse portão aqui. Corre. Abri, 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 abri. Tomara que ela não apareça de novo. Meu Deus do céu. Tomara que ela não apareça. Uh, eu esca... Eu toquei minha mão aqui em cima. Eu esqueci que tem um negócio aqui em cima. É guinzima, tem um negócio aqui em cima. Eu escapei. Aham, aham. Eu escapei. Aham, aham. Eu escapei. Aham, aham. Tu, tu, tu. Taratarata, taratarata, tarataratata. Eu escapei. Olha... Pera aí, gente. Eu vou voltar aqui quando... Para de bugar. Gente, parou de bugar aqui. E... Oi, garotinho. Vamos lá voltar. Eu quero um mapa que eu mais gosto, que é aquele lá. Meu amor. Eu gosto desse aqui da fazenda. Ah, meu preferido aqui. Vem, garotinha. Isso, isso, isso. O mapa que eu quero. Lá se vem minha mãe. Minha mamãe querida. Ah, eu vou por aqui. Gente, não tô... A gente não tá conseguindo passar. A minha anzinha cai de cara. Ai, eu caí também. Mas tá bom. Vai começar. Eu sou a fera. E eu vou pegar todo mundo. Ha, ha, ha. Tarataratataratara. Eu vou pegar todo mundo, porque eu sou a fera. Eu sou a fera. Esperem por mim. Tu, tu, taram. 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 Eu sou a fera. Eu sou a fera. E ninguém vai fugir de mim. Mas eu sou muito ruim sendo a fera, sério. Pula, pula, pula. Ai, é ruim passar por janela. Alguém errou o haki. Alguém errou o haki. Deve ser lá em cima. Aqui mesmo. Mas cadê a pessoa? Sumiu. Sumiu. Acho que quando ela errou o haki, ela deve ter pulado. Hum. Eu vou só fingir que eu vou sair aqui. E eu vou voltar aqui. Hum. Ninguém aqui. Hum. Bem suspeito. Não tem ninguém por aqui, eu sei. Olha a meninazinha ali, ó. Vem aqui, garotinha. Não corre de mim. Ela vai vir pra cá. Vem, vem pra cá. Isso, garotinha. Não foge de mim, menininha. Você não vai fugir de mim. Iá. Não acredito. Eu achei uma retada. Hum. Droga. Sim, agora eu vou passar por aqui. Ah. Onde é que ela tá? Olha. Eu perdi ela de vista. Não. Não. Que droga. Deixa eu ver o que ela tá aqui. Então... Olha. Deve ter alguém por aqui. Não tem ninguém aqui, então eu vou... Olha a garotinha ali. É sério? É, ué. Aperta no é. Morra aí congelado. E fique congelado aí, tá bom? Ok? Agora eu vou voltar. Aquela garotinha é difícil de pegar. Tomara que ela não venha salvar esse menino. Porque ela vai se arrepender profundamente. Onde tá essa menininha? Tenta não. Vou achar ela. Deve tá aqui. Droga. Não tem computador. Aqui também aparece computador às vezes. Mas não, né? Isso, meninozinho. Ainda tá congelando. E ele vai congelar. Se aquele meninozinho for salvar ele, ela vai lavar a marretada também. Porque eu vou pegar a minha marreta e eu vou dar tanta marretada na cara dela que ela vai passar o 2020 deitado numa maca. É, vai ter que passar 2019, 2020 inteiro. Deitado na maca. O meninozinho congelou. Me sinto mal. Ela deve tá aqui. Ah, ela já hackeou. Essa meninozinha é boa nas fugas. Mas eu sou melhor ainda em capturar. Corre, 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 corre. Cadê essa menina? Ela deve tá por aqui. Não. Hum. Ou será que ela... Não, acho que ela não tá naquela salinha de cinema, né? É muito óbvio. Hum, 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 hum. Aqui dentro ou não? Tem uma cápsula aqui, ótimo. Tomara que eu encontre ela e ache uma cápsula de cara. Eu tô presa. Meu Deus. O que aconteceu? Acho que eu fiquei entalada atrás da porta. Só pode. Onde tá essa menininha? Que interessante. Não é dentro dessa sala. Eu não tenho computador desse lado. Achei. Droga. Ela tentou escapar. Peguei. Agora você não me escapa. Você já foi pega pela marretona mais rápida de todas. Ah, peraí. Ela passou pra cá. Gente, tem uma cápsula por aqui em cima. Droga, corda. Isso. Agora eu tenho um core. Peguei essa cápsula. Ah, onde é que tá a cápsula? Ah, ela fugiu. Vem aqui, menininha. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você não vai escapar. Droga. Tem uma porta, né? Mas aqui eu acho que é a sala de cinema. É. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu peguei ela. Vem aqui, menininha. Não, não tem cápsula aqui. Droga, eu tô muito ruim de cápsula. Tipo, eu não tô achando cápsula rápido. Abre, 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 abre. Corre. Ah? Ela fugiu. Ah, droga, eu entalei. Entalei nesses armários. Ela passou por aqui. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Onde é que ela tá? Essa menina se teleporta? É hacker? Não, ela não tá aqui. Onde ela foi parar? Meu Deus. Ela deve tá aqui. Obviamente, ela tá tentando hackear os computadores. E eu não vou deixar. Ai, ai, ai. Tá ali, tá ali, tá ali. Ela passou pra cá. Ai, empurrou. Ela passou de novo. Que merda. Então. Eu. Achei, achei. Pega, pega, pega. Ah, droga. Sumiu. Sumiu, minha presa. Ah, eu tô gravando dentro do guarda-roupa. Pra não sair tanto som externo. Gente, cadê essa infeliz? Ela tá aqui. Eu tenho certeza? Não, não. Ela nunca tá aqui. E quando ela tá com certeza, ela deve estar escondida. Calma aí, que... Se eu tava... Não, não. Eu vou passar por aqui mesmo. Eu vou passar adoidada em todos os cantos. Misericórdia, queima essa meninazinha. Ela já escapou. Deixa eu ver. Bem, umas seis, sete vezes. Agora ela não me escapa. Eu vou ganhar essa partida. Escutem o que eu digo. Eu vou ganhar essa partida. Eu vou ganhar essa partida. E eu vou ganhar mesmo. Não tô aqui pra perder. Tinha só dois, né? Tinha só dois pra eu pegar. Peraí. Ah, não. O garotinho. Eu congelei o garotinho. Ai, ai. Sabia que se ela tivesse vindo salvar ele, ia ser bem mais fácil. Oh, ela errou o hack. Peraí, peraí. Meu Deus. Essa menina tá nos cantos. Calma. Tem um negócio bem ali. Peguei. Ya, ya. Vem. Viu? Ela tá aqui. Vem. Coloca a corda. Ela não vai escapar dessa vez. Corre. Tem uma cápsula aqui do lado. Fugiu. Ai, me talei. Cadê? Não sei como essa meninazinha aguenta ficar tentando hackear computador com a melhor marretona atrás dela. Vem cá. Tô de saco cheio de tu. Vem cá, vem cá, vem cá. É melhor você ficar paradinha. What? Paradinha, congeladinha. Mas onde ela tá? Sumiu. Nossa, cara. Eu tô me sentindo um lixo. Eu tô sendo de brada. Pelaquela meninazinha. E eu sou a marretão. A melhor marretão de todo. Flea the facility. Parei, deixa eu me ajeitar aqui. Se eu sou a melhor de todas, ninguém consegue me deter. Nem aquela garotinha. Nem o mais pro do jogo. Corre, corre. Até porque eu sou o mais pro do jogo, né? Só que não. Corre, 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 corre. Cansei até de correr. É que eu tô sentada aqui. Hum, alguém errou o hack. Que essa vez ela não escapa. Ela não vai escapar de mim. A melhor marretona de todo o Flea the facility. Ah, aqui de novo? Essa meninazinha não sabe o hack é mesmo. Eu devo estar aqui dentro de novo. Pula. Não, ela não tá aqui. Incrível. Eu vi ela passando aqui. Cadê, cadê? Meu Deus! Essa menina tá em um canto e depois ela some do nada. Deixa eu ver aqui de novo. Tá escutando o barulho de hack? Ah, aqui é mais fácil de subir. Eu vou fingir que eu não tô aqui, ó. Pra eu entrar. Opa, eu li, ó. Sumiu? Cara, eu não aguento isso mais. Cadê, 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 cadê? Ah, achei! Meu Deus, ela saiu na hora certa. Vem cá! Vem cá, grotinha de mim, você não escapa! Ela tá pensando que eu sou burra. Ela passou pra lá. Ó, opa, 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 achei! Peguei! Você vem comigo, você vem comigo. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus do céu. Tô entalada. Corre! Porque essa menina é rápida. Não acredito que eu cheguei a tempo. Eu vou... Eu ganhei pela primeira vez sendo a fera. Então, pessoal, esperam que tenham gostado deste vídeo. E vocês gostaram, porque eu quero. Então, pessoal, tomara que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E... Se quiser, comenta, né? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas... É isso, né? Tchau, seres humanos. E... Falou, galerinha! E da próxima vez eu vou ganhar também. Bye, bye! Bye, bye! Tchau!